Siga a correnteza da certeza de um futuro melhor e eu mostrei para vocês algumas diferenças que são importantes dentro do processo de colonização por parte da Inglaterra. Você se lembra, ao contrário de Portugal e Espanha, que mantinham ali um domínio bem intenso sobre as suas colônias, a Inglaterra deu uma certa liberdade, tanta liberdade que houve até a instituição ali dentro das colônias daquilo que nós chamamos, convencionamos chamar de comércio triangular. Então existe a liberdade até mesmo de comércio. Os colonos desenvolveram comércio com outras partes do mundo. Isso é uma coisa impensável para as colônias portuguesas e espanholas, certo? Mas é o seguinte, nós vamos perceber que em determinado momento esses colonos começam a querer a sua própria liberdade, a sua própria independência. E a gente vai dar continuidade então nesse assunto aqui agora. E olha só, eu quero começar já entregando para você aqui de bandeja dois pontos importantes. Basicamente esses tópicos aqui vão estar explicando para você esses dois pontos. Por quê? Esses são os dois pontos que fazem com que os colonos da América, os colonos daquelas 13 colônias, os colonos ingleses, fiquem muito irritados com a Inglaterra. São eles, o aumento de impostos e a ocupação de terras. Por que eu vou destacar esses dois pontos? É claro, eles sempre vão estar iluminados aí por aquelas ideias do século XVIII. Lembra? Iluminismo. Lembra disso? Bom, mas são esses dois pontos aqui que nós vamos estar analisando na nossa aula. Para você ter uma ideia, as 13 colônias, ela passou por um processo de crescimento populacional bem intenso. Entre os anos de 1700 e 1770, a população subiu de 250 mil para 2 milhões e 500. Meu querido, como é que você vai arrumar lugar para toda essa gente, não é verdade? Então, começa a existir dentro das 13 colônias uma necessidade de ampliação territorial. E assim, existia espaço, né? A América era bem intenso, só que nós temos alguns problemas aí que nós não podemos negligenciar. Olha só, como ocupar esse espaço? Primeiro problema, você está vendo essa imagem que está aparecendo para você aí? Eu quero que você perceba que a oeste das 13 colônias, nós temos aí os Montes Apalaches. Eles dificultavam esse processo de ocupação territorial a oeste. Além disso, você percebe aí também a existência do território francês. Você não pode se esquecer que a América do Norte, principalmente, ela estava sendo ali ocupada por franceses e ingleses, ok? Então, não dava para ocupar esses outros territórios. Além da questão indígena também, que você tem territórios ali indígenas que precisavam ser conquistados por estes colônias. Então, você tem uma grande dificuldade de ocupação. O que acontece? Essas disputas entre Inglaterra e França, elas aconteciam na Europa e aconteciam na América. Por que? Estes dois países, neste momento, você não pode se esquecer disso. Eles estão disputando a hegemonia, o controle. Eles querem se tornar a superpotência mundial. Então, existe uma disputa intensa entre essas duas nações. E essas disputas, elas vão desaguar aqui na América. A princípio, você tem uma disputa ali na região do Vale do Rio, Ohio. Os desentendimentos entre Inglaterra e França, eles vão se tornando cada vez mais intensos, até que, em 1756, nós vamos ter o início de um conflito. O início de uma guerra, que vai ser chamada Guerra dos Sete Anos, entre a França e Inglaterra. Qual é o motivo dessa guerra? Como eu disse, as disputas ali, a princípio, no Vale do Rio, Ohio. Só que essas disputas acabam se tornando muito mais intensas. E, no final das contas, ela acaba se tornando uma disputa por um território muito maior. E, para azar dos franceses, eles acabam perdendo. No ano de 1763, o que acontece? Nós temos a assinatura do Tratado de Paris. E a França, neste momento, então, se vê obrigada a devolver, ou devolver não, a ceder para os Estados Unidos boa parte do seu território. E, aqui, eu vou te falar uma coisa. Os colonos ingleses, aqueles que viviam ali nas 13 colônias, começaram a pensar Ah, os nossos problemas agora estão resolvidos. Ou, pelo menos, uma parte deles. A Inglaterra conquistou esse território. Uau, vai ser muito legal para nós. Vai ser muito bom. Ah, e só um detalhe. Mais uma coisa aqui. Olha aqui. A Espanha. Pensa em alguém que escolhe o time errado para torcer. Você já fez isso? Já olhou um concurso na televisão? De repente, ali, no domingo, aqui em casa, agora as crianças estão gostando de assistir o Passa ou Repassa. Aí tem a equipe amarela e a equipe azul. E você escolhe uma das duas equipes para torcer. E, geralmente, a equipe amarela ganha. É o que eu tenho percebido. Isso. Não sei por quê. Não sei qual é o dado científico por trás disso, mas eu tenho notado isso. O que acontece? A Espanha, olhando o conflito entre Inglaterra e França, é claro que não é tão simples assim. Não é só escolher um time para torcer. Tem os seus próprios interesses também. Não é? Mas a Espanha escolheu apoiar a França. E se deu mal. Porque quando a França perde, ela perde também. Ela estava apoiando. E aí, nesse contexto todo, a Espanha vai ter que ceder também uma parte do seu território para a Inglaterra, a região da Flórida. Olha nesse mapa aí mais uma vez. Está percebendo? Se você tinha deixado passar aí, quero que você observe esse mapa. Dá para perceber que a Flórida, a princípio, era um território espanhol. Então, a Espanha cede a Flórida também para a Inglaterra. E aí, os colonos estão em festa. Ah, mas que legal. Agora nós vamos resolver o nosso problema de ocupação territorial. Não. Não vai resolver. Sabe por quê? A Inglaterra tinha outros planos. E o rei George III, ainda no ano de 1763, ele vai proclamar a linha. Olha só. Ele institui a linha de proclamação régia. O que é isso? Ele define que estas novas terras, elas vão ser ocupadas a partir dos interesses ingleses. E não dos colonos. A Inglaterra iria comercializar estas terras. Percebeu? E por que isso, professor? Bom, porque a Inglaterra, apesar... Eu coloquei aqui, ó. A Inglaterra, apesar de ter saído vencedora desse conflito chamado Guerra dos Sete Anos, a Inglaterra ficou com as suas finanças bastante deterioradas. Comprometidas. E aí, quais foram as soluções encontradas? Uma delas, o aumento de impostos, mas a outra também, essa oportunidade de comercializar essas terras que foram encontradas. Você acha que os colonos ficaram felizes com isso? Você acha que eles acharam isso legal? É claro que não. E aí, qual é a reação desses colonos, então? Boicotes. Protestos. E você vai perceber que são muitas leis que vão sendo criadas pela Inglaterra nesse momento. Os ingleses, para garantir o cumprimento dessas regras, vão mandar mais tropas para as 13 colonias, vão intensificar a fiscalização, e aí você começa a perceber, então, que as relações começam a ficar deterioradas. Olha só. É interessante porque, exatamente no momento em que lá na Europa nós estamos discutindo o direito de liberdade, o direito de vida, o direito de propriedade privada, a Inglaterra está querendo aumentar o seu controle sobre as colônias. Isso não vai dar certo. Dá uma observada nesse quadro que tem aí na sua pochila, que está aparecendo para você aí. Este quadro está na página 39 da sua pochila. E nós temos aí uma série de leis que são instituídas pela Inglaterra e impostas sobre as 13 colonias. Mas eu quero destacar em especial algumas dessas leis. Vamos começar com a primeira ali, já em 1764, que é a Lei do Açúcar. O que é essa Lei do Açúcar? Um aumento da taxação ali sobre o açúcar e outros produtos que não viessem das Antilhas Britânicas. Olha aqui para mim. Antilhas Britânicas é uma região de ilhas que você tem ali no mar do Caribe. Então aquelas ilhas também haviam sido colonizadas pelos ingleses. Se o açúcar não estivesse vindo dali, seria sobretaxado. Se outros produtos não viessem dali também, seria sobretaxado. Então esse é o primeiro ponto que desagrada. Isso aí vai impactar diretamente naquele comércio triangular. Lembra? Aquisição do melado, que é produzido a partir da cana-de-açúcar. Segue aí com as leis. Olha só. Lei do selo. É a segunda que aparece para você. O que é essa Lei do selo? A obrigatoriedade do uso de selos em documentos, em jornais, em contratos. Por que essa lei aí é importante? Além de você ter que colocar esse selo em tudo o que você faz, ou seja, isso é um aumento de tributo, então fica mais caro para você produzir, e ao mesmo passo a Inglaterra começa a lucrar mais. E por outro lado, eles passam a ter um controle também de tudo o que está circulando. Percebeu? Não são bobinhos. São espertos. Eles querem saber quais são as ideias que estão circulando e como é que as ideias circulavam. Hoje, as ideias se propagam em uma velocidade muito maior. Não é? Você tem aí a internet, você tem as redes sociais que fazem com que a minha ideia chegue até você, e vice-versa. você sabe o que eu estou fazendo, enfim. Mas na época, basicamente, essas ideias eram transmitidas de forma mais rápida através dos jornais. Então agora a Inglaterra passa a ter um controle. Por quê? Se um jornal estiver circulando sem o selo, opa, não pode. Eu quero saber, eu quero ler antes de você publicar quais são as suas ideias. E aí eu vou definir se eu permito ou não. Percebeu? Muito esperto por parte da Inglaterra. Mas é óbvio que os colonos iam ficar irritados, não é? Eu quero destacar então para você a Lei do Chá de 1773. Por que eu vou destacar essa lei? Porque ela vai gerar um episódio extremamente importante e marcante dentro desse processo de deteriorização das relações entre os colonos e a Inglaterra. Olha só. A Lei do Chá, ela instituía que, a partir desse momento, todo o chá consumido nas 13 colonas deveria ser importado pela Companhia das Índias Ocidentais. Qual é a consequência direta desse exclusivismo? Um aumento nos preços. E isso aí, ele gera uma revolta por parte dos colonos. Não só pela questão do aumento do preço do chá, mas do que ele significa. Você está percebendo? Ele significa um controle maior. Um controle maior sobre o comércio, sobre a vida dos colonos. E isso eles não aceitavam. Então, no dia 16 de dezembro de 1773, nós vamos ter, então eu vou colocar aqui ó, 1773. Nós vamos ter a Boston Tea Party ou Festa do Chá de Boston. O que acontece? Um grupo de colonos, ali, das 13 colonas, da região de Boston, se disfarçam de indígenas e eles invadem um navio da Companhia das Índias Ocidentais e pegam várias caixas de chá e começam a jogar ali pra fora, num ato de protesto. Isso aí, galera, gera a ira por parte dos ingleses. Porque tem um significado, não é só você jogar uma caixinha de chá. Você tem que perceber que existe um significado, uma reação direta a uma lei que foi imposta pela metrópole. Qual é a retaliação por parte dos ingleses? Você vai perceber a sequência. Olha aí na sua tabela. 1774, as chamadas leis intoleráveis. É claro, quem vai chamar isso aí de leis intoleráveis são os colonos. Aparece pra você ali na página 39. Reação do governo inglês aos protestos coloniais com as seguintes medidas. 1. O porto de Boston seria interditado. 2. Massachusetts teria um governador nomeado pela coroa e com amplos poderes. Massachusetts aí é o estado, na época a colônia, onde estava a cidade de Boston. 3. Tropas ingleses ficariam em Boston. 4. Os colonos deveriam ressarcir os prejuízos à Companhia das Índias Orientais. 5. A autonomia da província de Massachusetts seria limitada. Estas leis intoleráveis vão marcar um rompimento definitivo. Porque você percebe que na sequência agora os colonos começam a se organizar para tentar dar um basta nessa imposição por parte da Inglaterra. Para nós encerrarmos essa aula então, eu quero convidar você para fazer o exercício que aparece aí na sequência, na página 40. Você vai fazer esse exercício e aí nós já vamos corrigi-lo, ok? Então vamos ler o texto juntos e aí eu quero que você faça. Aparecido para você o texto na tela, olha só. A derrota da França na Guerra dos Sete Anos afastou o perigo permanente que as invasões francesas representavam na América, deixando os colonos menos dependentes do poderio militar inglês para sua defesa. Corta aqui para mim. Olha só, você percebeu um ponto importante? Antes, os colonos tinham medo. Qual era o medo? A França estava ali na América. Se eles tentassem de repente se libertar, fizessem um conflito, não que fosse necessário, mas existia sempre essa possibilidade. Se eles tentassem se libertar definitivamente na Inglaterra, poderiam cair nas mãos dos franceses. Porque os franceses também estavam ali na América e de repente ali ó, poderiam pular e dominar todo aquele território. Mas agora, depois da Guerra dos Sete Anos, não tem mais esse perigo. Por quê? Porque os franceses saíram dali, não é? Vamos continuar o texto, olha só. Além disso, os habitantes das Treze Colônias tinham experimentado a prática do exército e o exercício da força para conseguir seus objetivos e haviam tido, ainda que fracamente, sentimento de unidade contra inimigos comuns. Somando-se a esse novo contexto, a política fiscal inglesa para com as colônias após a Guerra dos Sete Anos alterou-se bastante. Você se lembra, então, que após a Guerra dos Sete Anos, a Inglaterra começa a intensificar vários impostos, não é? Levando em conta os argumentos apresentados, é absolutamente correto relacionar a Guerra com as origens da Independência das Treze Colônias. Agora vem a pergunta. Apresente dois argumentos que permitam relacionar a Guerra dos Sete Anos ao início do processo de independência das colônias inglesas. Vamos lá, então? Eu quero que você pause o vídeo agora. Procure aí dentro do texto dois elementos, então, que ajudam você a entender por que a Guerra dos Sete Anos contribui para o processo, então, de luta pela independência por parte das Treze Colônias. Beleza? Pausa o vídeo aí! E aí? Já fez? Não fez? Então, pausa o vídeo de novo e faz! E aí? Agora você fez, né? Agora você fez! Bom, olhando para o texto, então, nós podemos perceber dois elementos que são bem importantes. Primeiro, eu vou destacar para vocês essa questão do aumento de impostos. Por quê? Apesar de sair vitoriosa do conflito, né? Apesar de sair vitoriosa do conflito, a Inglaterra ficou com uma série de problemas financeiros. E para tentar resolver isso aí, qual foi a solução encontrada? Aumento de impostos, o que desagradou os colônias. Além disso, tem o segundo ponto que o historiador Leandro Karnal, aquele mesmo que tem se tornado bem famoso, caraquinha, né? Se você ainda nunca ouviu falar, não conhece, dá uma procurada na internet que tem bastante material sobre ele. Nos últimos tempos, ele se tornou bastante popular. E ele é o autor desse livro aí. O segundo ponto que ele destaca aí, entre outros, é o fato de que a luta contra os franceses, contra um inimigo comum, começou a criar dentro dos colonos um sentimento de unidade. Então, a princípio, eram 13 colônias, e você se lembra que existiam até diferenças entre elas, né? Entre as colônias do Norte e as colônias do Sul, mas agora com essa luta, essa união ali para lutar contra os franceses, começa a criar-se um sentimento de unidade. Aí você pode se perguntar, professor, mas não era a Inglaterra que lutou? Talvez no momento da aula ali, eu deixei passar uma coisa, assim, batida, mas eu quero resolver isso aqui agora. Os colonos também lutaram. A Inglaterra lutou com o apoio dos colonos. Então, isso que causa uma irritação ainda maior, você percebe? Então, essa luta, essa unidade, essa união dos colonos cria esse sentimento. Olha, nós podemos nos unir, nós somos um só, e devemos lutar também contra os ingleses que estão lá na Europa e que estão mandando de lá, mandando na gente, e que isso aí talvez não esteja tão correto assim, beleza? Bom, tem um fator ali que você pode ter destacado também da questão do fato de que com a ausência da França ali no território americano, isso aí também estimulou os colonos a se unirem e lutarem contra a Inglaterra, porque, afinal de contas, não tem mais ameaça francesa. Beleza? Espero que você tenha feito, espero que tenha dado certo. A gente para por aqui. E na aula de hoje, então, nós vimos aí os fatores que levam a um desgaste da relação entre as 13 colônias e a Inglaterra. Na próxima aula, nós vamos estudar, então, os primeiros movimentos que vão levar à Guerra da Independência, ok? Fica como tarefinha para você aí a leitura dessa sequência das próximas páginas. Eu vou deixar aqui em cima quais são as páginas que você deve ler, grifar e destacar os pontos principais, ok? Beijo no seu coração e até a nossa próxima aula! Novos mares, horizontes, aonde quer chegar? O que quiser, tudo alcança, basta acreditar. Novos tempos de mudança, com o pé no chão, mergulhando nos estudos, acha a solução. O amanhã não é um mistério pra quem leva a sério. Siga a correnteza da certeza de um futuro melhor.